Aê, esse é o DJ da Oficial, eu soube porra, eu sou mágico Aê, quem tá barulhando as favelas de ponta a ponta é o DJ Breninho, porra O brabo da cachurrada Taca bala, pega o lança, taca bala, pega o lança Abate, abate, deforte, no passinho tu balança Abate, abate, deforte, no passinho tu balança Acabou essa brincadeira Temo, toma, toma Aê, esse é o DJ da Oficial, eu soube porra, eu sou mágico Aê, quem tá barulhando as favelas de ponta a ponta é o DJ Breninho, porra O brabo da cachurrada Taca bala, pega o lança, taca bala, pega o lança Abate, abate, deforte, no passinho tu balança Abate, abate, deforte, no passinho tu balança Acabou essa brincadeira Temo, toma, toma Temo, 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 temo Temo, 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 temo Toma Temo, toma, toma Temo 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 Obrigado.